Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa de hoje está mais do que especial porque a gente vai falar de cultura. E nesse momento, nesse periodozinho complicado que a gente está passando, está acabando, está acabando, está passando. Muita coisa foi produzida em Teresópolis. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um filme que foi produzido em Teresópolis, com locações de Teresópolis, e uma galera muito bacana também daqui. Um pedacinho do elenco desse filme maravilhoso, Cordel do Folclore, está aqui no estúdio comigo, Adriano Ramírez, Jonathan Marques. Prazer em receber vocês dois novamente. Menina, prazer é o meu. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Felicíssima. O que eu vou falar? Te amo, né, mulher? Gente, que maravilha é essa? Qual dos dois vai começar a contar essa história, produzir um filme em Teresópolis, em plena pandemia? É, foi uma loucura, né? Num momento muito difícil, onde nós, artistas, tivemos que nos adaptar à nova realidade, que seria fome total. E, de repente, surgiu a lei Aldir Blanc, pra poder salvar um pouco, né, todo o nosso trabalho. Eu confesso que eu não estava muito animado, porque passei por muita dificuldade psicológica mesmo. O Adriano, sempre do meu lado, me incentivando, falou, pô, cara, você escreve bem, corre atrás. E decidi fazer a inscrição pro projeto. Já tinha um texto que eu já estava trabalhando, que era o Cordel do Folclore. Eu e o Adriano, a gente já vinha nessa pegada de cordel, né, com o Lamparino e o Cordel perdido. Então, é um projeto que a gente ainda não trabalhou muito. A gente quer voltar com o Lamparino, né, a gente estava todo vapor. E, de repente, a gente decidiu, né, eu falei, Adriano, poxa, cara, então eu vou fazer um cordel. E eu fui, fiz a sinopse, eu já tinha uma parte do texto, né, desenvolvida. Fiz a sinopse, o projeto foi aprovado, eu fui contemplado. Liguei para o Adriano desesperado, falei, poxa, é agora, cara, como é que vai ser, né? Ainda estava preocupado se ia dar tempo. Você só tinha feito a sinopse, não tinha escrito o roteiro. Isso, só tinha feito a sinopse. Porque, na verdade, assim, eu já tinha o roteiro, mas não com o nome dos personagens. Só existiam as cenas. E, de repente, eu fiz o processo totalmente inverso. Eu pensei no nosso elenco, né? Primeiro, fechei a parceria com o meu irmão, né? Não poderia ser outra pessoa, a gente já trabalha junto há mais de 20 anos. Foi o meu primeiro professor de teatro. E hoje, irmão, né? Já é padrinho da minha filha, já mori junto com ele, a mãe dele. Enfim. Então, a gente tem muita história junto. Tenho muito orgulho de falar que, hoje em dia, a gente passa muito por isso, né? Alguns alunos não reconhecem a gente como professores, né? Vou chorar, velho. Vou chorar. Eu tenho, né? Não é droga. Essa alegria de ter esse cara aqui do meu lado. Falei, Adriano, vambora. Vamos encarar. Você faz a direção, supervisão geral. Experiência o cara tem, não preciso nem falar. Eu ajudei também na direção. E o que eu fiz? Peguei o nosso elenco da Ocos Pocos, mais alguns atores convidados, né? Por exemplo, o Paulo Galo, que não poderia faltar nesse trabalho. Ele é um cara de improviso, ele é um cara que toca violão super bem. A gente até brinca que a voz dele é muito parecida com a do Zé Ramalho. Ele é um trovador natural. E eu, primeiro, para poder facilitar o trabalho, já que a gente tinha um prazo muito curto para entregar o projeto, e a gente sabia que o projeto ia ser grande, porque quando a gente entra, a gente entra de cabeça. E nós escolhemos o elenco e eu escrevi cada personagem já pensando em cada um do elenco. Eu não escrevi primeiro os personagens e depois eu pensei no elenco. Eu já escrevi para as pessoas, todas as pessoas que aparecem no vídeo. O Adriano, quando tem a cena do Coronel Tinoco, eu já pensava, que eu já conheço a entonação de voz. Eu falei, poxa, vai ser assim, assim. Então, foi muito... Cada pessoa teve o seu personagem escrito com todo carinho. E eu tive que escrever a primeira parte da gravação. O filme não foi gravado em uma sequência. Nós escolhemos as locações e, a partir dali, eu desenvolvi as cenas. E eu fiz, no caso, o roteiro da primeira parte das cenas com uma parte do elenco. E, na segunda semana de gravação, nós gravamos os personagens do folclore, que foi uma loucura. E aí, a gente reuniu uma equipe muito boa. Corremos atrás de demanda de produção. O Adriano correndo atrás dessa parte de adereço. Eu ajudando também. E nós conseguimos produzir esses figurinos maravilhosos. Que nós mesmos, na parte de produção, a gente ficava surpreso com o resultado que estava dando. E contratamos também o Itauã para poder fazer a parte de edição do trabalho, filmagem. E o Adriano, o tempo inteiro, dando altas dicas. E foi isso. Eu escrevi o roteiro baseado na história de um matuto, que passaria por várias... Ele, na verdade, é um contador de histórias. Ele tem o seu companheiro, que é o Chico Violeiro. Ele visita a vila. E, toda semana, ele vai contar cordel para a galera. Só que o povo é incrédulo. Só que a galera de interior tem a vantagem das lendas. Ainda existe essa cultura, esse resgate. E é aquela coisa que as nossas vozes falavam antigamente. Ó, não fala isso não, que existe, hein? Então, eles realmente encontram os personagens do folclore. A Cipere Linha vai aparecer. E olha, gente, foi incrível. Nós passamos por várias aventuras. Foi uma loucura produzir esse filme em tão pouco tempo. Quanto tempo vocês levaram? Nós levamos, foram duas semanas de gravação e duas semanas de edição. Com o Adriano lá, supervisionando. Dando, ele vai falar também. E foi assim, eu só falava assim, Adriano, eu quero essa cena. Adriano, não vai dar tempo. Eu falei, Adriano, por favor, essa cena não pode faltar. Porque eu pensei assim, desse jeito. Então, e o Adriano, poxa, Dando, também me ajudou a corrigir, né? Porque escrever um texto com esse peso corrido. O Adriano também me ajudou a revisar, né? Falou, coloca isso nessa linguagem que vai ser melhor para o ator. Arrematar também, né? Isso aí, para que não houvessem tantos improvisos. Para que a gente pudesse realmente seguir a parte. Essa cena aí mesmo foi incrível. A gente gravou no domingo de manhã. E moto passando, a gente pedindo. Espera, o rapaz, coitado, vai ficar com cachigo na boca. Mas não tinha outra forma. Bacana, muito legal. E uma coisa assim, muito legal, é que a gente se divertiu, né? Claro que estresses rolam, né? Imagina, a nossa primeira produção, né? O nosso primeiro filho. Então, assim, foi muito estressante, né? Alguns momentos. Mas, assim, conforme a gente foi vendo, o trabalho ficando pronto. Valeu a pena. Esse aqui chegou a falar comigo, não quero mais produzir filme. Falei, calma, vai dar certo. E depois ele já, cara, vamos fazer um, dois, três. Porque está todo mundo elogiando, está todo mundo falando. Bacana. E, para mim, é um prazer. E, agora eu vou deixar meu irmão falar um pouco aí. Né? O bichinho fala, né? Fala, né? Fala bastante, mas bacana. Você ligou ele ali, apertou o botão. Bacana. Fala um pouquinho, então, Adriano. Como é que foi essa questão de você ter que dirigir o primeiro roteiro do Jonathan nessa correria para entregar? Como é que foi pensada essa direção? A gente escuta o Jonathan falar. Ele, todo mundo sabe, é como se fosse meu irmão mesmo, né? A gente, nossas famílias sempre juntas. Mas trabalhar junto não é fácil. É igual casamento, né? A gente está bem casado, agora vai trabalhar junto. É. O bichinho ainda é fácil, não, porque acontece o Jonathan é o sonhador. Né? Eu sou o pé no chão. Então, por coincidência, a gente, eu tinha já um tempo atrás, eu já tinha terminado um curso de cinema e TV e ficava naquela expectativa. Pô, quando é que eu vou botar isso em prática? Porque uma coisa, você está lá na capital, São Paulo, Rio de Janeiro, envolvido nas produtoras, né? Mas aqui a gente não tem isso. Então, por coincidência, eu já estava com vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, a questão do audiovisual, comecei a me capacitar para isso. E aí surge ali o Dirblanc, como o Jonathan falou, falei, vamos aproveitar, o momento é esse. E ele, vendo ele contar assim, parece que é tudo muito, né? Muito fácil, muito simples. Ele sabe que não é bem assim, tá? Primeiro dizer que a gente está fazendo a primeira entrevista, falando sobre o filme aqui com você. Então, muito obrigado, TV Diário. A gente que agradece. Nina sempre acreditou no trabalho, sempre me incentivando. E o filme é lindo. Lindo, maravilhoso, bem produzido. O filme é lindo. Não parece, sinceramente, que a gente conseguiu falar. Ele fala duas semanas, mas foram dois finais de semana. Dois finais de semana. Nós gravávamos das sete da manhã às oito, nove horas da noite. Porque tinha cenas durante o dia e cenas durante a noite. Existe uma coisa chamada locação, que não é fácil. Decupagem, porque você tem que fazer toda a decupagem do trabalho para você arrematar e fazer várias cenas naquela mesma locação. Tem continuismo, equipamento. Então, o pessoal fala assim, ah, ganhou um dinheiro bom para fazer o filme. Quase que o dinheiro não dá. Porque um elenco grande, você pode assistir, você vai ver o tamanho do elenco. E não é só o elenco. Você tem maquiagem, você tem visagismo, figurino, continuismo, microfone, câmera. E aí, chega na parte, assim, que para mim é a parte mais cansativa e mais difícil da parte de audiovisual, que é a edição. Você trabalha em TV, você sabe disso. Se você não tiver um bom editor, não adianta. Então, eu, pela minha experiência de TV e pouquíssima de cinema e pelos cursos que eu fiz, eu me preocupei muito com essa parte. Então, por isso que eu pegava no pé do Jonathan e falava, olha, vamos fazer até aqui, vamos fazer assim. Aí ele trazia a cena para mim e aí eu fazia a decupagem, porque já pensando na edição. Porque quanto mais a gente se atrapalhasse para fazer as gravações, as filmagens, pior ia ser a questão da edição. E tinha prazo de entrega. É, esse que é o X da questão, né, esse prazo. A gente pode ver um pedacinho do trailer que vocês prepararam, né? O pessoal aí que está assistindo a gente deve estar curiosíssimo para ver. Um trechinho para você ver o filme do folclore. Homem, rapaz, tire a mão disso que está aí. O cordel do folclore. Quando foi de noite, os anjinhos apareceram e comeram tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que agora o coronel do folclore. O que foi de vez, ele vai ser a avô do filho morto. Galinha! Por favor, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Bacana, tá vendo? É uma produção bem legal. A gente não diz, né? Teresópolis, atores de Teresópolis. É possível fazer um material bacana aqui com gente daqui. Não é isso, Adriana? Ô, Nina, não tem ninguém que ainda não tenha visto. Agora a gente está com o filme liberado, né? Então, agora a gente vai ter que fazer uma grade. A gente vai ver com o Jonathan a possibilidade, de repente, de vocês exibirem ainda. Mas a gente tem uma grade agora para cumprir, de exibições. Tem os festivais, porque todos, sem querer me achar, e o Jonathan também, nós somos super simples, nós somos super humildes no nosso trabalho, você sabe disso. Mas está muito bem feito e as pessoas estão elogiando muito. Muito, muito. Eu queria ressaltar alguns detalhes, a gente está com pouco tempo, que é a questão da produção, agradecer a todo o elenco. O elenco se esmerou muito, se dedicou. Não é fácil gravar o dia inteiro, fazer filmagens, locações. Olha só. É no meio da mata. Essas locações aí, a gente, que eu posso citar, tem locações que aconteceram lá na posse, onde é a minha casa, que você conhece, na Cachoeira dos Frades. Nós usamos muito o sítio, Assunção, que você e Marquinho estão na gestão do sítio lá, então nos cederam. E foram imagens assim que as pessoas não acreditam, não acreditam. Era um milagre mesmo. Se reportam para uma fazenda e, na verdade, a gente não está filmando numa fazenda. Então, a gente foi muito abençoado, muito feliz. Nós tivemos uma produtora muito bacana, que também é cantora, que é a Yugi Werneck. E ela fez a produção da gente, a parte toda burocrática. Foi ela que fez. E nos cedeu uma música que é para a cena do Boto, que é uma cena muito bonita. Parece novela da Globo, novela das seis, sabe? Aquela assim, a moça, aquelas coisas assim. É muito bonito, né? E também, toda a equipe também que fez a Lealdir Blanc acontecer. Queria, não posso deixar de agradecer, né? Toda a equipe que movimentou a Lealdir Blanc na cidade. E todo mundo muito empenhado. Uma equipe muito grande para fazer um filme desse com a duração de uma hora. Não é fácil, é prazeroso e vem mais coisas aí. Mas é possível fazer, viu? Vocês vão assistir em algum momento o filme inteiro. Adriano, tem uma particularidade que chamou muita atenção. Você conseguiu trazer a Fátima Guedes para o projeto com uma música lindíssima, um clipe lindíssimo também, né? Tem uma coisa em produção cultural em que a gente não usava muito, porque quando a gente trabalha muito, vem de espetáculo e faz apresentação e faz participação, você sabe disso. A gente não gosta de ficar incomodando os amigos, a gente sabe que artista vive da sua arte. Mas aí, como é que você produz um filme desse? Jonathan me trazia as ideias, ele sabe também. A minha cabeça já começa a ver a cena pronta. E como é que eu vou dar um valor maior naquilo, né? Não é só contar uma historinha. A linguagem de cinema é diferente. A gente vem do teatro. A linguagem de cinema é isso ali que vocês estão vendo. É visual, é música, é som. Aí eu falei, gente, eu preciso de uma música. Eu preciso de uma música para essa cena que tem a ver. Aí ligo, Fátima Guedes, como todo mundo sabe, é minha amiga pessoal. Para mim, uma das maiores compositoras do Brasil, da música da MPB. Uma cantora com uma voz única, respeitadíssima. Eu ligo, Fátima, querida, você poderia me deixar usar uma música tua? Eu não expliquei a proposta a ela. Estou crente que ela vai lá pegar lá no acervo musical dela imenso. E você deu uma música para eu botar lá uma vinhetinha no filme. Aí ela me dá esse presente. Eu já tenho idade, né? E aí eu passei mal do coração. Quando ela falou, estou compondo uma música para o teu filme. Eu falei, o quê? Apresentado. Ela compôs a música da cena da Yara, que é uma música belíssima. Vocês vão assistir. A gente vai assistir. Agradecer a minha querida Fátima Guedes, esse presente. Não é qualquer um que tem uma música na trilha sonora do filme. Não, não é mesmo. As músicas do filme são belíssimas. Jonathan compôs uma, Paulo Galo cantou e tocou, a Yugi. A trilha sonora do filme já ganha o filme. Ganha. E a gente vai assistir um pedacinho Fátima Guedes, insensata, no filme O Cordel do Folclore. E a gente vai assistir um pedacinho Fátima Guedes, insensata, de pedra, de água, de folha. E a área da mata, olha, diz que ele mergulha no espelho de prata. Seria o teu chamado tristonho. O teu chamado tristonho, imoleia, madeia. Só um pedacinho para você ficar com água na boca, né? Gente, o tempo está já estourando. Eu queria fazer duas considerações. Primeiro, dar os parabéns para toda a equipe. Pessoal que não pôde vir aqui também, né? Até em função do espaço, desse momento que a gente está vivendo. Não deu para trazer todo mundo, mas um dia a gente traz a galera, né? Então, assim, dar os parabéns para vocês, porque foi um período complicado para todo mundo. O setor de cultura foi um dos que mais sofreram também, né? A gente sempre fala do turismo aqui, mas a cultura passou um perrengue danado. E vocês praticamente tiraram leite de pedra, né? Mesmo com essa lei, que é uma ajuda, mas tiraram leite de pedra. E está aí um resultado belíssimo, lindíssimo. Realmente inacreditável que a gente possa fazer alguma coisa desse nível no interior, né? Porque nós somos uma cidade de interior. Então, parabéns para todos vocês. E eu queria saber como é que faz para assistir o filme inteiro. Eu já assisti, né? Mas o pessoal que está assistindo o programa, como é que faz para assistir o Cordel do Folclore? É, como é um projeto bancado pela Liel de Blanc, ele foi disponibilizado no primeiro momento no Facebook, na página da Secretaria de Cultura, mas não com a qualidade ideal. Então, o filme com a qualidade realmente, ele está no canal da produtora, que é a Girasole Produções Cinematográficas. Girasole Produções Cinematográficas é o canal no YouTube, tá? E é só procurar lá, o Cordel do Folclore. Só digitar que vai aparecer. Só vai aparecer lá, o Cordel do Folclore. E você vai conseguir ver, está disponibilizado lá para o pessoal assistir. A gente quer ter visualização e a gente está começando a enviar, né, Jonathan? Isso aí. A gente quer participar de festivais agora, né? Boa, boa. A gente já escreveu para muito. O nosso filme, essas locações, né? Bacana. São lindas as locações. Lindíssimas. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu te agradeço. Amei, 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 né? E estamos aí de portas abertas para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Quantos trabalhos tiver. Agora tem que trabalhar muito. Né? Para o dinheiro, o pessoal acreditar na gente, para poder fazer captação, que não está fácil. É difícil. O momento agora, até para captar recurso, não está fácil. Mas eu acredito muito que ano que vem, vida nova e vida longa aos artistas. Com certeza, com certeza. Jonathan, muito obrigada. Parabéns. Obrigado, e eu agradeço mais uma vez o convite. E assistam, assistam lá, porque está muito lindo o filme, gente. Vale a pena. É isso aí. Obrigada. O Cordel do Folclore. O Cordel do Folclore. Obrigada, gente. É isso aí, está vendo? Cultura pulsando mesmo nesse momento. Teresópolis produzindo qualidade. Vai lá correndo no canal no YouTube, o Cordel do Folclore. Vale a pena assistir, que realmente está lindíssimo. Vou ficando por aqui, deixando o meu super beijo para você. Lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV. Super beijo e até a próxima! Super beijo e até a próxima!